Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as dificuldades que eu tenho tido aí no mercado de trabalho. Contextualizando um pouquinho o que está acontecendo, então eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, eu sou sócia fundadora de uma startup de hardware aqui no Brasil. A startup a qual eu participo são os Eletroblocks e nós desenvolvemos um brinquedo educacional que ensina eletrônica para crianças. Nos últimos vídeos aqui do canal eu tenho compartilhado muito com vocês o meu dia a dia de trabalho e algumas dificuldades aí que eu estou tendo no meu trabalho. E alguns de vocês podem até se perguntar, tipo, por que será dessas dificuldades? E nesses vídeos eu até cheguei a comentar com vocês vários aspectos, pequenos pontinhos de coisas que eu não aprendi na graduação e que estavam me dificultando muito no dia a dia de trabalho. Então pensando bastante sobre esse assunto eu decidi concentrar aqui nesse vídeo alguns dos aspectos, algumas das coisas que eu identifiquei que a faculdade não me preparou para o mercado de trabalho. E bom, tudo começa quando a gente é estudante, né? Ser estudante é um negócio muito louco. O perfil de um estudante já é fórmula do sucesso para um grande desastre. Porque quando a gente é estudante a gente não leva a sério uma série de coisas que depois elas acabam sendo bastante importantes. Então por mais que eu acredito que eu tenha sido uma estudante bem exemplar, sempre fiz meus deveres de casa, compareci às aulas, ainda assim o estudante por si só já tem muita malandragem envolvida, né? Então muitas vezes eu acabava não dando tanta atenção a muitas matérias e fazendo as coisas meio que quase que no automático, assim, ah, precisa ser feito esse trabalho, então beleza. Fui lá, fiz, entreguei, notinha recebida e é isso aí. E eu sinto por aquele ritmo misturado um pouquinho da malandragem do estudante, misturado com todo aquele sistema que é a graduação, muitos dos assuntos, muitos dos conhecimentos que eu sinto que eu precisava ter hoje e que estiveram lá e que estavam lá na graduação, eu não adquiri eles de verdade, então eu meio que dei uma pincelada, eu sei que muitas coisas existem, mas praticar e colocar a mão na massa para conseguir fazer aquilo realmente funcionar, aí é outra história, né? E tiveram muitas matérias na graduação que na época que eu estava cursando elas não faziam sentido nenhum para a minha vida. Parecia só tipo assim, sabe aquelas matérias que tu tem certeza que foram colocadas lá só para encher currículo, pois é. Muitas matérias que envolviam gerência de projetos eu achava tipo muito chato, muito chato mesmo. E eu ficava realmente me perguntando se alguém realmente usava tantas regrinhas e tantas técnicas para fazer alguma coisa. Isso porque na graduação essas coisas de verdade acho que não fazem tanto sentido, porque a gente não está envolvido num projeto tão grande assim que precise que as coisas se organizem de uma forma que faça algum sentido. O perfil dos projetos que a gente desenvolve na graduação eles são muito diferentes, porque tem vários aspectos que a gente não se preocupa quando a gente está fazendo um projeto de graduação. Até mesmo porque se a gente fosse de verdade se preocupar com todos os aspectos eu acho que a gente não conseguiria terminar nenhum trabalho da graduação no tempo da graduação. É como se cada projeto que a gente fizesse na graduação fosse como se fosse uma pequena amostra, sabe? Tipo a pontinha do iceberg de tudo que é desenvolver um produto. Então para esses projetos da graduação essas matérias de gerência de projeto não faziam tanto sentido assim. E no final mesmo o que a gente queria era fazer o negócio funcionar e ver todo mundo batendo palminha para a gente dizendo o quanto o que a gente desenvolveu foi lindo. Sendo que o que a gente desenvolveu é só uma pontinha do negócio, entendeu? É só o produto. E parece até estranho pensar nisso, que é só o resultado. Só que o que vem por trás desse resultado é muito importante hoje em dia. Porque se a gente não consegue manter consistência no que a gente está entregando, se a gente não consegue ter boas técnicas para chegar nesse produto, é muito provável que o nosso negócio vai definhar e morrer em algum momento. Porque hoje faz muito mais sentido entender que a gente precisa utilizar técnicas para desenvolver as coisas e técnicas para nos organizar para desenvolver as coisas, técnicas para depurar os erros, técnicas para entregar as coisas. Porque o que a gente desenvolveu, o nosso produto, precisa estar embasado em alguma coisa muito sólida, muito firme e que não é só acordar num belo dia e começar a desenvolver. E beleza, tu deve estar até achando, nossa Júlia, isso é óbvio, por que tu não sabia disso antes? Mas seja sincero, quando a gente está fazendo alguma coisa na graduação, a gente só quer entregar o negócio, não importa muito como que foi feito, qual foi o processo para chegar lá, a gente quer entregar o trabalho, a gente quer desenvolver o que a gente quer desenvolver. Porque essa é uma das malandragens do estudante, a gente está tão empolgado e tão animado que a gente acabou de aprender uma técnica ou uma possibilidade ou está com uma ideia super legal que quer logo tirar ela da cabeça, que a maioria das vezes a gente nem prototipa isso ou planeja isso de alguma forma, a gente não faz nem um esboço, nem um desenho, nem um rabisco de como isso vai ser. E a gente começa a fazer tudo como dá na telha mesmo, como a gente está afim de fazer e vai torcendo para as coisas darem certo. E quando elas derem certo, a gente fica muito feliz que elas deram certo, mas não existe um processo que a gente desenvolveu por trás do que a gente criou. E para a graduação funciona, porque na graduação a gente só precisa entregar coisas. coisas, mas quando a gente precisa de verdade produzir essas coisas, se a gente não tem técnicas e etapas e coisas muito bem mapeadas, o que acontece é que quando a gente vai produzir, eu não estou nem dizendo em escala enorme, mas tipo, produzir mais unidades do que a gente fez, tudo fica extremamente difícil, para não dizer quase que impossível. Eu tenho compartilhado muito com vocês do nosso dia a dia nos Electroblocks e vocês têm visto que a gente está passando por um momento onde a gente precisa refazer muita coisa que a gente já fez. Os Electroblocks eles nasceram de um projeto acadêmico, então eles nasceram com vários desses aspectos de produto da academia mesmo, de produto com cara de produto final. Então os Electroblocks eles são muito bonitos e eles estão funcionando e as crianças já brincaram com ele e a gente já validou um monte de coisa legal. Só que como eles não surgiram com todos os aspectos e preocupações de um produto, então hoje tem muita coisa que a gente está precisando voltar atrás, dar um passo atrás para conseguir construir o processo de criação desse produto. Porque como eu falei para vocês, o produto final ele é só a pontinha do iceberg. Quando a gente começa a entrar no mundo de verdade de produzir as coisas, a gente começa a perceber que na graduação a gente teve uma pincelada do que é esse mundo de trabalhar com tecnologia. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo bastante nos Electroblocks nesse momento. A gente está tendo que refazer os nossos projetos, os esquemáticos do nosso circuito e a gente começou a perceber o quão diferente é enquanto a gente está projetando alguma coisa e comparando muito isso quando a gente estava fazendo o projeto da graduação. Então uma coisa bem simples e básica que aconteceu essa semana é porque a gente precisava escolher os componentes eletrônicos ali para montar a nossa lógica de circuito. Então nós estávamos utilizando um software de projeto e a gente começou a perceber o quão louco é que quando na graduação, quando a gente precisa de um resistor, a gente vai lá e digita assim, resistor, rasta o componente resistor, muda o valor e pronto, é o que a gente precisa. A gente não precisa se preocupar em nada que não seja fazer com que aquele circuito funcione. Só que nesse momento com os Electroblocks não importa o circuito funcionar, porque um circuito funcionando, beleza, a gente já tem. A gente precisa se preocupar com o componente, com o resistor, que tipo de encapsulamento que ele tem, se ele vai caber na nossa placa. A gente precisa se preocupar tanto com o encapsulamento do componente, quanto com qual é o desenho do pad que a gente quer que fique ali na placa desenhadinho, porque a gente precisa se preocupar com qual vai ser o processo de fabricação que a fábrica que vai fazer as nossas placas vai utilizar. Até mesmo porque eu acho que se a gente fosse aprender de verdade tudo, 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 tudo é pelo menos uns 15. Então, de verdade, talvez nem faça sentido para a graduação passar tudo isso para a gente. Imagina se no primeiro momento que eu começasse a aprender sobre lógica de circuito eu já tivesse que me preocupar com um monte de coisa que hoje eu tô vendo que é importante e que hoje eu tô me preocupando. Acho que se me fosse apresentado um monte de coisa logo no primeiro momento onde eu tava, sei lá, aprendendo o que é um resistor, talvez eu tivesse tanto medo e tanto receio de explorar esse mundo que eu nem quisesse botar o pezinho nesse negócio aí que é trabalhar com tecnologia. Então é claro que a graduação não vai preparar a gente para o mercado de trabalho. Na minha visão e nas minhas experiências que eu tô tendo, eu acho que a graduação nem tem esse papel. Porque eu acho que o que vai preparar a gente para o mercado de trabalho vai ser o dia a dia de trabalho mesmo. E eu já tenho compartilhado com vocês aqui algumas das dificuldades que a gente tá tendo por conta disso, por conta de eu não ter tido nenhuma experiência de trabalho antes de entrar para o desenvolvimento de uma coisa que é parte de uma empresa que depende muito de mim e todas as dificuldades que eu tenho por não ter tido essa experiência. E como a gente precisa dessa experiência, uma coisa que a gente tá fazendo é buscar essa experiência em outras pessoas. Então a gente tá passando por um momento de organização da casa, organização do nosso projeto e também conhecendo e experimentando como que é todos esses processos que a gente não conhecia, ou que a gente até já viu e já aprendeu, mas que naquele momento ele não fazia sentido nenhum pra gente. E a gente tá buscando isso com outras pessoas que já tiveram essas experiências. Eu vejo que esses aspectos do trabalho mesmo de engenharia são conhecimentos que a gente não adquire por aí em qualquer lugar. É muito difícil ver as pessoas compartilhando como que elas trabalham, quais são os processos que elas utilizam, como que a empresa delas funciona, até mesmo porque eu acho que esse é o segredo de como elas dão certo. Então sim, tem sido muito difícil trabalhar como engenheira. Na verdade tem sido muito difícil descobrir como que um engenheiro tem que trabalhar, pra depois eu poder fazer esse trabalho. Depois que eu descubro como que eu tenho que trabalhar, daí sim, aqueles conhecimentos da graduação, eles fluem muito bem e eles fazem muito sentido e a gente consegue aplicar eles com muita tranquilidade. Mas descobrir como fazer as coisas, ainda mais se tratando de um produto que a gente tá inventando, que a gente tá construindo, que a gente tá criando, aí as coisas ficam bem difíceis. Porque como é que a gente vai se basear em um processo de construção de um produto que a gente inventou agora. Eu espero de verdade que essa série de vídeos que eu tô fazendo aqui sobre os eletroblocks, sobre o meu trabalho, compartilhando essas coisas com vocês, ajude aí de certa forma, tu que tá aí do outro lado, a conseguir também encontrar respostas, encontrar técnicas ou te inspirar no teu trabalho, no teu dia a dia. Ou talvez só sirva de consolo que outras pessoas também estão sofrendo. E daí podemos sofrer todos juntos e não nos sentiremos sozinhos nessa sofrência. Lembrando a todos vocês que todos os domingos a gente tem feito um bate-papo ao vivo, onde todo mundo pode participar, todo mundo pode conversar comigo, tanto por voz quanto por texto, que é o LabCast. Ele acontece todos os domingos às 8 horas da noite no Discord do canal e ele é transmitido ao vivo aqui no YouTube pra todo mundo que quiser assistir a nossa conversa. Então considere participar do LabCast pra compartilhar suas experiências e suas sofrências com a gente, beleza? E é isso aí! A gente se vê no próximo vídeo e tchau!